Eu acho que um cara que nem o Abel, ó, hoje em dia a imprensa já não tem mais a força que ela tinha de fazer esse tipo de movimento. Ela consegue hoje fazer, destruir pessoas e emburrecer a população diariamente. Agora, ah, eu vou fuder o Abel. Cara, vamos combinar que boa parte da imprensa tenta fuder o Abel desde o dia que ele chegou. Porque ele é mais educado, na entrevista, é aquele jeito dele. Tá ganhando, irmão. Futebol tem uma coisa que é foda pra imprensa, cara. Ah, eu vou criticar, eu vou detonar o Neymar. Beleza, se o Neymar ganhar a Copa do Mundo, vocês vão fazer o quê? Porque ele vai enfiar o dedo no rabo de cada um. Pior que nem vai, cara. Então torce contra. Ele vai ganhar, e se ele ganhar, ele vai ficar de boa. Não vai, não. Não vai, não. Essa semana ele respondeu pela primeira vez, lembra? É, ele tá com o saco cheio. Tá na cara que ele tá de saco cheio. Ele tá, cara, a impressão que eu tenho é essa, que ele tá pra tocar um foda-se. Tipo assim, irmão, se eu engravidei ou não uma menina, é a capa do noticiário. Se eu falei, se eu tiver um filho é problema meu, vou assumir, vou pagar, o que você tem com isso? Cara, olha só, a futilidade que a gente tá vivendo, GV. Eu hoje tava navegando lá na capa do Globo.com, aí tava lendo a notícia do Mundial de Master, que vai ter, você viu que maneiro? Não. É, vai ter um Mundial que vai jogar Rivaldo, Cacau, caralho. Pô, foda. Foda aqui? Não, não, Mundial é Mundial, vai ser em Londres, no meio do ano. Maneiro. Vai jogar Fulano, vai jogar Diego Lugano, Henry. Pô, foda. Eu ainda assisti essa merda aí, muito louco. E aí eu tava vendo lá, e você entra naquela partezinha laranja, com a parte de notícia. Irmão, é um negócio que assim, não é possível que alguém se sujeite a fazer isso, porque tudo bem, dá clique, mas cara... Laranja é a parte do entretenimento. É, é você usar a burrice do brasileiro a seu favor, né cara? Que assim, GV posta foto, internauta responde. Caralho, GV. É lógico. Qualquer pessoa colocou uma foto, qualquer pessoa. E qualquer pessoa vai comendar. Em qualquer post no mundo vai ter alguém falando alguma coisa contra. Ou seja, eu, Globo, olha o tamanho, Globo, maior emissora, maior empresa do Brasil, mais influência do Brasil. Pensei um comentário de Joãozinho, na foto da Cláudia Raia, pra dizer, vejam aqui a intolerância religiosa. Vamos falar sobre isso. Cara, olha só, tem 8 milhões de visualizações. Uma pessoa fez uma intolerância religiosa. O idiota, ele vai estar presente em qualquer lugar. Vamos... Não, cara, vocês estão cavando. Mas você não acha que nesse caso, de uma intolerância religiosa, de racismo, de homofobia, vale a pena você levantar... Agora, de verdade. De verdade. Vale a pena levantar essa bola? Acho que não, porque é o que o cara quer. Eu acho que vale a pena você levantar a bola quando é coletivo. Exemplo. Um torcedor chamou o Vinícius Júnior de macaco. Foda-se. Ignora o cara. Pô, Rica, não dá pra ser foda-se. Um estádio chamou o Vinícius Júnior de macaco. Parou, fodeu. Fodeu. Isso aqui é sério. Um idiota, GV. GV, qual é a possibilidade no mundo de você viver sem idiota? Não tem como, GV. Você vai sempre viver, cara. A sua volta vai sempre ter. Eu acho. Ah, a menina lá que pagou o pato sozinha. Foi Grêmio Santos. É, eliminou o Grêmio injustamente. O clube não tem nada a ver com isso. Eliminar o clube da competição não tem nada a ver. Então qual é a solução? Existe lei ou não existe? Porque você cometeu racismo, o que vai acontecer com você? Cara, teve um jogo do Campeonato Espanhol, Rica. Não. Que tinha o estádio inteiro. É isso que eu tô falando. 40% do estádio. É isso que eu tô falando. Xingando o Vinícius. É isso que eu tô falando. Tem que se fuder. É isso que eu tô falando. Aí você tem que chegar e falar, peraí, gente. Olha, tá acontecendo aqui uma manifestação de racismo aqui que nós temos que olhar. Quando você pega um idiota, um idiota, é um comentário no meio de 8 milhões. Olha que o... Cara, o que ele queria era isso. Era tudo o que ele queria. É, agora tem uma regra que o pessoal de televisão, quando tem alguma... A pessoa... A transmissão fala, mas não identifica pro povo, que às vezes é isso que o cara quer, né? Mas esses comentários que eu acho muito louco, porque assim, eu, modéstia à parte, eu entendo alguma coisa de internet, né? Você pega um post, cara, de uma marca qualquer, e esse post tá lá. Quantos seguidores tem a marca? 10 milhões. O post foi visto por 3 milhões de pessoas. Ele foi... 400 mil pessoas deram like no post. E 5 mil pessoas comentaram. Ok? Dessas 5 mil, 150 comentários foram negativos. Qual o entendimento que isso faz virar uma notícia e que as pessoas têm que amar quem entram em pânico? Rejeição. Faz a conta, animal. Importante fazer essa conta. Faz a conta, cara. Aí a Globo vai lá e pega um comentário de alguém que foi lá e criticou o corpo da mulher na foto. Precisamos falar sobre a pressão sobre a mulher. Cara, é um idiota, o que ele quer é isso? É sair na capa da Globo, cara. Se tiver 50 mil pessoas falando isso, ó, realmente aqui, tá pesado aqui. Mas, Henrique, quando sai na capa da Globo, esse cara tem uma exposição na família em casa que ele é um idiota que ele tá questionando. Ok, e você conseguiu o quê? Humilhar um babaca. Você lembra de alguma pessoa que você leu o nome do comentário, o nome de quem comentou na foto da fulana de tal? Você nunca olhou o nome do cara? É, não tem. Não tá causando nada, irmão. Tudo que ele queria mostrar pros amigos aqui, ó. Olha lá, eu na Globo. É isso que ele quer, cara. Um belo de um babaca. Ok, mas não muda nada, entendeu? Quando eu tiver uma manifestação grandiosa ou alguma coisa realmente relevante, eu falo, olha, teve um ato ali que, né? Ah, o Joãozinho foi preconceituoso em tal post. Irmão, não precisamos discutir o preconceito na sociedade naquele minuto, entendeu? É só o Joãozinho, manda o Joãozinho tomar no pôr. Ô, Rica, o que gerou, o que chamou muito a minha atenção é que a gente falou isso no episódio do ano passado que a gente fez, que o Neymar nunca respondeu. Nunca. Casagrande batia nele, não sei o que batia nele. Esse ano ele fez esse vídeo. É. Acima do peso, talvez. Pra quem que ele respondeu? Eu nem sei. Aí ele falou, chupa a reita. Tem um monte, né? Levantou a camisa e mostrou a barriga. Ele nunca tinha feito. Eu achei muito mais uma zoeira do que uma... Mas nunca teve. Nunca teve. Aí eu falei, porra, cara, eu sinto assim... Em algum sentido, tá incomodando... Eu sinto o Neymar de saco cheio. Tipo... Sabe assim, a ponto de... Não é de explodir e parar de jogar, não é isso não, mas a ponto de um dia chegar e falar, meu irmão, a puta que pariu, entendeu? Sabe assim, fazer uma cagada dessa aí. Apelar. É. De tipo, meu irmão, me deixa em paz, caralho. Porra, tô na minha casa, me tratando, não tô jogando. O que vocês têm com a minha vida, cara? Pô, o cara não tá... Meu irmão, desculpa, por que o Neymar é notícia hoje? Fala pra mim. Porque ele vai ser pai pela terceira vez. Isso é notícia pra quem, irmão? Ele é uma celebridade. Tá bom, irmão, mas pelo amor de Deus, cara. Você sabe que eu sou contra essa invasão de privacidade, cara. Mas, cara... Pelo amor de Deus, brother, porra. Mas como é que o maior jogador do seu país vai ser pai e ninguém comentou? Eu não tô questionando o teor da notícia. Minha parada é a seguinte, irmão, olha só. Nós vivemos num país, irmão... Cara, que não tem esgoto pra não sei quantos por cento da população. Você mora no Rio de Janeiro também, irmão. O tiro tá comendo aqui no meio da rua, brother. Um caos do caralho isso aqui. Guerra política, uma pica, irmão, atrás da outra. Aí o brasileiro tá ali... Você viu que o Neymar vai ser pai? Notícia mais clicada da Globo.com. Foi o quê? O assassinato? O policial que tomou um tiro? Foi a decisão do STF? Não. Fulaninha aposta... Fulaninha eu não sei nem quem é. Fulaninha aposta foto. Seguidor elogia. Delícia. GV. Mas é o tempo moderno, meu. Não é o tempo moderno, cara. Desculpa, mas alguém precisa falar pro ser humano que consome isso o seguinte. Você é um imbecil. Alguém precisa falar isso pro cara, irmão. Cara, você é um imbecil. Você para o seu dia pra clicar numa notícia que diz o seguinte, assim. GV se separa. Entendo o porquê. GV, qual é a possibilidade da Folha de São Paulo saber o motivo do seu divórcio? Pelo amor de Deus, GV. Essas pessoas não conseguem perceber que as pessoas que estão noticiando isso não têm a menor ideia do que elas estão falando. Qual é a possibilidade de você saber por que o Belo discutiu com a Crassiane? Qual é a chance de você saber isso da redação do seu jornal? Aí eu tenho um amigo em comum. Você continua não sabendo. É só uma versão que você ouviu. Aí tem o Panaca que fala assim, não, eu vou lá. Aí, tu viu? Mó treto Belo com a mulher dele. Parece que foi um negócio de não sei o que. Eu tenho uma pena dessa pessoa que eu falo, cara, tu não tem o que fazer, brother. Além de você não ter o que fazer e se preocupar com esse tipo de coisa, você acreditou naquilo. Sabe a notícia do Teria, que é a coisa mais irritante do mundo? O Teria, ele isenta o jornalista da responsabilidade, né? Então ele vai lá e fala assim, o Bruno do Sorriso Maroto brigou com a mulher dele. Aí o cara quer contar que foi uma briga que a mulher dele estava com a camisa do Vasco e ele com a camisa do Flamengo. Aí como ele não pode provar, ele vai lá e fala assim, ela teria comemorado o gol do Vasco e o Bruno teria se irritado. Não tem processo, irmão. Tá tudo certo e todo mundo acha que eles teriam brigado por causa disso. E as pessoas caem nessa porra. Rica, pegando o gancho em pergunta, em jornalista, eu bato nessa tecla toda hora no Donos da Bola com a coletiva pós-jogo ou coletiva de apresentação. Dá nervoso. Porque tem que ter muita responsabilidade, tem muito blogueiro bom pra caceta. Você é jornalista, mas é independente e faz suas perguntas. Pô, tem o Rafa Flamengo, tô falando do Flamengo do Rio aqui, né? Tem o Fabiano Bandeira do Botafogo, tem o Papa, tem uma galera que faz perguntas boas. Agora, tu viu no Corinthians a pergunta do cara pro Pedro Raul? Pô, irmão, não pode. Esse cara não pode mais perguntar. Eu sou contra qualquer tipo de censura e etc agora. Isso não é censura. É falta de respeito e despreparo. Isso não é censura. E eu acho que eu não era jornalista, né? Não, não, mas isso não é censura. Pra mim, censura é se alguém pedir você de falar aonde você quer falar. Ou seja, se alguém me impede, por exemplo, de ter o meu canal no YouTube. Isso é censura. Se alguém me impede de falar no Instagram. Censura. Porra, por que eu não posso? Eu não tô descumprindo nenhum regulamento. Censura. O Monarque. Censurado. Agora, você não vai entrar mais no meu clube porque você entrou no meu clube e desrespeitou minha instituição. Não acho censura. Não acho. Teve um episódio do Santos com o Juca Kifuri, que o Juca Kifuri falou uma merda horrível do Santos lá. Desqualificou o Santos como clube, alguma coisa assim. Falou uma bobagem que ele não devia ter falado. Ele perdeu ali a noção de que era o Santos. Falou, sei lá, surtou e falou um negócio que ele... Acho que ele não falaria friamente. O Santos foi lá e falou assim, então acho que alguém do UOL não entra mais aqui, alguma coisa assim. Ah, censura. Não. 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 Sou eu que recebo você na minha casa pra você dar cobertura pro meu clube. Estamos em 2023. Eu, clube, não preciso que você cubra o meu clube. O jornalista não entendeu isso ainda.